Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus! Bora começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, diretamente da mata, agora debaixo aqui onde era a cozinha dos meninos que estão fazendo a casa, né? E eles abandonaram aqui já, gente, porque a obra está terminando. Vamos pensar assim, né gente? Então, bora começar mais um vídeo por aqui. Gente, hoje tanta coisa nessa casa para mostrar que eu acho que vou mostrar só aqui. Bora ver. Só uma reforma que fez no rancho e por aqui. Porque teve que concluir um pedacinho lá no rancho, que faltava. E vamos ver se vai dar certo também a hora que cair a chuva. Então, vamos começar, gente. Hoje é dia de pôr o revestimento na parede da varanda aqui de fora, da área gourmet. Hoje é dia de pôr lá o revestimento. Eu vou estar gravando tudo aqui para vocês. E novidades também, gente. A casa já está sendo forrada. Gente, como está sendo rápido esse final. Eu sei, gente, que o acabamento, a fase de acabamento é uma fase demorada. Mas eu estou achando ela é mais rápido do que foi as outras fases. Nós estamos curtindo esse momento, sabe, gente? Curtindo. Quando algo não dá certo, a gente pega, vai lá, troca. E fica assim, curtindo os momentos. Ah, aqui vai isso, aqui. Porque tem uma parte ali que a gente sabe como vai ficar, mas tem outra que a gente não sabe. Então, a gente, eu e o João, fica assim. Ah, põe uma tomada aqui, porque depois a gente pode pôr uma arandela. Põe algo aqui que pode colocar uma luz. Coisa nossa. Então, está sendo muito, muito bom esse final de obra. Concluindo aqui a obra, né, gente? Que é a fase do acabamento. Então, deixe seu like. Quem não for inscrito, se inscreva, gente. Para dar aquela força para nós aqui no canal. Então, vamos embora. Pessoal, bem aqui na Cozinha Caipira. Isso é, né? Se a... Não quer chegar as maritacas? As maritacas estão lá na boca. Se as maritacas deixaram falar, gente, Eu vou falar e mostrar aqui para vocês. A gente ama essas maritacas aqui bem coladas no rancho. Gente, aqui, ó. Eu não mostrei isso aqui para vocês antes. Aqui, que estava molhado, que desceu água dali. Foi só um pouquinho de chuva que teve aqui praticamente nada. Mas desceu de lá, veio e caiu bem aqui. Impossou aqui. Caiu em todos, gente. Inclusive, ainda está molhado aqui. Foi agorinha. Vocês veem que está meio molhado, meio úmido. Desceu por aqui. Está descendo, pessoal, por esses buracos que tem aqui. Aqui. Vocês vão falar, Joana, você não limpa. Praticamente todo dia, viu, gente? Inclusive, eu estou esperando arrumar aqui para mim vir e limpar de novo. Então, o rapaz vai vir para nós e arrumar esses três buracos aqui. Porque a troca mesmo desse telhado, gente, vai demorar um pouquinho. Depois eu vou explicar direitinho para vocês essa questão. Essa questão ali, até onde vai o telhado ali. Viu? Depois que ela arrumar, que eu for limpar aqui o rancho. Eita, o passarinho passou grande casa, gente. Vocês viram? Nossa, passou bem aqui. Eu acho até que a câmera pegou o celular. Depois eu vou explicar para vocês até onde vai o telhado aqui, viu? Deixa ele arrumar, que ele vai vir aqui agora e me arrumar. Aí eu vou explicar direitinho para vocês. E olha para vocês, os buraquinhos são grandes. Não tem como. A hora que chover, vai cair chuva por aqui mesmo. Não tem esse negócio de não cair chuva por aqui, não, gente. Vai molhar o rancho com força e não é molhar o rancho aqui o piso. Que eu não me importaria, viu? Eu venho aqui limpo depois de boa. É estragar o meu fogão e a churrasqueira e o forninho. Que eu terminei de colocar como vocês viram. Então, a gente assim, não quer que estraga. E como eu já disse, nós não podemos trocar o forro agora. O forro, o telhado. E o que nós vamos pôr, gente, é esse aqui, ó. Ele é... Deixa eu pôr para cá. Ele é colante. O João vai explicar. O que é isso mesmo, Chico? Fala aqui. Muito asfalto. Isso é um emborrachado. E você acha que vai dar certo? Dá. Ah, olha aí, pessoal. Esse aqui, gente, ó. Ele é emborrachado. Se você pôr ele aqui e esquentar, nada solta ele aqui. Se pregar ele aqui, gente, nós vamos pegar o secador de cabelo e tentar grudar lá. O certo é a nossa chama, mas ali não pode, porque tem a paz. Então, nós vamos pôr com o secador de cabelo. Então, vai com o secador de cabelo. Porque aqui não está colando de jeito nenhum. É porque ele tem uma manta de plástico aqui segurando, ó. Ah, mostra aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. Muita gente já conhece isso aqui, gente. Muita gente não conhece. Quem mora em Roça conhece. Aqui, ó. Está vendo? Aqui tem um grude, ó. Aí, agora, desse jeito aqui, se colocar aqui, já cola, ó. Cola. E aí, gente? Olha lá, ó. Aí tem que vir com... Tirar logo e depois de se esquentar, nada tira. Pois é, mas daí tem que vir com... Com o lança-chama ou o secador de cabelo para ela esquentar e grudar na telha. A verdade é o lança-chama. Mas como é que a gente não pode pôr o lança-chama de jeito nenhum, nós vamos com o secador de cabelo e grudar lá. É porque não pode ter faíça para dar as partes. Aí eu penso, e se estragar o tijolinho? Aí a gente vê depois, gente. Porque não pode achover nele. Quando fizer o outro telhado, vai ficar por baixo. O que vai ter que acontecer no tijolinho? Vou ter que fazer, tipo, uma raspagemzinha nele e depois da outra impermeabilidade. Isso não é agora não, né? Não, agora não. É, não mexe nele não. Deixa ele quietinho. Não, agora não está lá em cima, na parte superior da telha lá para não descer água. É, vamos ver, gente. Eu mostro para vocês, viu? Mostro como é que vai ser esse negócio aqui. Agora sim, gente, nós vamos ver a parede aqui da área de lazer com revestimento. Depois nós vamos ver como vai ficar. Vai ficar bonita mesmo. Ah. Mas só três? Aí. Uhul. Falei, não vai ver com a mão. Não vai ver com a mão. Vai quebrar. O gorinho vai ver. O gorinho vai ver, Prô. Senão ainda vai quebrar, vai ficar pior. Agora vai revestir aqui, gente. Vai revestir da... Vai revestir tudo. Só que como o tijolinho está pouco, vamos dizer assim, vai revestir dali para cima. Sim. Ó, dali para cima. E aqui onde vai ser o armário ou o fogão além, gente, aqui não vai ser revestido. Vai ser revestido de outro jeito de revestimento. Resolvido. E ali também será revestido. E é isso. Começou. Mais tarde vai estar pronto aqui já. Beleza. E aqui, pessoal, ele vai começar a pôr os cobogô. E já foi feito ali também onde vai o tanque. Depois eu vou mostrar para vocês mais tarde, viu? Eles terminaram de chegar agora. Já estão começando aqui os trabalhos. E depois eu vou mostrar para vocês onde foi feito ali, o que será no final. E é isso, gente. Eu só vejo adiantando aqui o serviço, o processo. Que maravilha, pai. Gente, fico aqui sentadinha, né? Fico não. Hoje estou me dando luxo, que está fresquinho. Geralmente eu fico é lá embaixo, gente. O João que toma conta aqui das coisas, vê o que está precisando para ficar auxiliando eles de vez em quando. Tem hora que ele está fazendo o trabalho dele, tem hora que ele vem e auxilia eles aqui. Eu vejo mais a hora que já está concluída, porque aquela parte, cá estou. Mas hoje eu estou aqui, porque está fazendo ali o revestimento da área gourmet aqui, né? Igual eu falei para vocês e fico aqui, gente. Olha o instante que eu estou achando bom. Um pouquinho antes do almoço. Depois eu vou lá fazer meu almoço, cuidar na vida. E é isso. Eu vou mostrar para vocês como já está ficando. Gente, já estou me imaginando fazendo uma receitinha ali na ilha que tem aqui. e com aquele fundo bonito lá. Nossa! Acho que vai ficar bem bonita a imagem, viu? Bora lá, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão ver o quanto está bonito ali. Olha aí, gente! Gente, como está ficando lindo! Gente, o que vocês acham que vai ter aqui um fogão além ainda? Nessa parte de baixo? Vai subir um pouco mais aqui. Eu não sei se vai até em cima. Nós vamos ver daqui para a gente tarde. Essa parte aqui do fundo toda, gente. Essa parte que eu fiz já bateu, né? Como fala assim? Já sonhei com a pele. Esse sonhinho deu 21 aqui, né? Eu dividi pelos 3,30 de altura, mais fácil. É. Não liga assim na pele. E aí? O tijolinho está dando, não? Vai dar? Que bom! Tijolinho, gente, vai dar. Isso é maravilhoso, né? Não precisa... Ganha um, amedão. Vai dar para pôr até em cima. Que beleza que vai ficar. Gente, o João está sentado aqui nessa mesa que tem quantos anos, Tiro? Ah, no mínimo 80, né? Só com nós tem 30. Com nós tem mais de 30. Tem, de 30 para lá. É, com a gente ela tem mais de 30 anos, gente. Só com a nossa moeda tem mais de 30. Eu já comprei ela usada, velha. É, nós já compramos, já era bem ativona. A pés dela, gente, apodreceu uns 5 centímetros ou mais. Eu tinha que cortar igual. Olha lá, gente, apodreceu e cortou. Aí os meninos vão usar ela na altura aqui para dar... Depois eu vou ver se eu dou uma reformada nela. E é da peroba rosa. É, mas os pés aí precisam de outro. Preciso trocar os pés e colocar outro. Gente, nós vem para cá e nós traz até uma aguinha. Isso o dia que nós estamos hoje, assim, para dar umas olhadinhas para a minha casa com mais afim. Eu, como eu falei, gente, eu venho menos. O João vem mais. Ele dá dica, ele fica lá perto. E como eu também falei, tem uma parte ali que é nó mesmo. Então a gente fica assim, não, a tomada tem que vir aqui. A tomada tem que vir ali, né, gente? É, tem que estar... Porque... Dando as ideias lá e passando para eles. É, porque é questão de onde vai a cama. A cama vai aqui. Então se põe a tomada aqui do ladinho, da cabeceira, né? Mais embaixo, na parte de baixo, fica melhor. Tudo bom, pois? A dor boa da dona Ivana? Sim. Será que eu estou gostando? Cheiro, esse aqui eu estou gostando muito. Gente, como é que é cheiro? Vou ver se mesmo na sala. Não, aí eu não quero, aí eu não vou gostar. Agora, esse aqui, para a área aqui de fora, foi o revestimento que eu, nossa, eu desejei ele aqui, viu? Aí, ó, sonho realizado, gente. Ô, coisa boa. Imagina, gente, a gorinha já está todinha lá pra cima. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Tá sendo rápido. Não, agorinha não, gente. Eu acredito que não termina isso aqui hoje de jeitinho, viu? Demora, demora, demora um pouco. É, se fosse cerâmica já estava pronto, que é o padrão grande, né? Pijolinha, demora pra caramba. Mas está indo, ó. Paredinha aqui já concluída com sucesso. Olha aí, pessoal. Que bacana. Que legal. Já levantou a paredinha aqui, gente. Onde vai ser o... A bancada aqui da cozinha. Agora sim podemos ver uma cozinha, né, cheiro? Aí. Eu acho que a cozinha é fechada. Ah, mudou aqui, gente, a tomada, ó. Porque ela estava... Estava pra fora do... Do alinhamento, ela estava... Ia sair fora do balcão. Colocou ela centralizada no balcão. A bancada, gente, veio um pouco pra cá. Vocês vão ver depois, porque aqui tem um recuo onde entra a cadeira. Não é isso? É recuado a pedra pra cá, 30 centímetros? É uns 25, 30 centímetros aqui. Não sei quanto direito, mas vai ser recuada a pedra pra cá. Aí a banqueta entra pra lá, a cadeira que seja. É uma cadeira um pouquinho mais alta. E aqui é a cozinha, como eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Agora já dá pra ver uma cozinha bem maior do que estava, viu, gente? Já posso ver aqui, Maíra. O que vai respaldando as paredes, o espaço parece que vai aumentando. Vai aumentando. Cheiro, imagina a hora que colocar a cerâmica também vai dar um ardinho bem maior. Dá um ardinho bem maior, com certeza. Bem maior. Bora mostrar o quarto. Aí aqui, gente, ó. Pode falar. Como trocou pelas caixinhas, no primeiro projeto, essas caixinhas eram mais baixas. No projeto novo, vai ter que rever essas aqui no padrão dessa altura aqui, ó. Lá. Vai ter que subir elas mais. E essa daqui vai ter que chegar ela pra cá um pouco. Porque ela tem que ver na linha central do armário. Ah, entendi. Vai pegar ela pra ficar na altura dessa e pôr ela aqui, ó. Entendi, ó, que vai ficar atrás da geladeira aí. Tá, tá. E é isso, gente. É esses pequenos retoques que vai fazendo. Não tem jeito. A hora que vai acabando, você vai ver que o trem tem que alinhar um pouquinho pro outro lado. Mas tá dando tudo certo. Isso que é importante. Mostrar pra vocês, gente, que já temos forro nessa casa. O meu quarto já tá forrado. O meu quarto quase pronto, gente. Já temos forro no quarto. Como se diz, mais uma etapa. Foi só no quarto? Só, gente. Mas já é o começo. Ainda não colocou nem no closet, nem no banheiro. Mas vamos ver o quarto. Conversa por aqui, gente. Tchan, 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 tchan. Como diz o Beto. Olha aí, pessoal. Como é que tá lindo, ó. Forro no quarto. Beleza. Falei, branquinho, quarto, porro, por enquanto, né? Mas vai ser branco, gente. Vai ser branco. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ai, já pus lá pra cima, né, Ju? Vocês vão ver depois a iluminação aqui do quarto. Quem foi os projetistas do quarto e projetor? Nós mesmo. Eu e o Jorge. Os arquitetos, os engenheiros e projetistas. Nós. Nós mesmo. Aqui dos quartos, banheiros, closet. Dos dormitórios. Dos dormitórios. Eu e o João, gente, nós já decidimos aqui onde vai ser as lâmpadas. Tanto daqui do meu quarto, closet, banheiro. Não sei se vai ficar tão bom. Mas nós fez o que dava pra nós no momento. Vai ter aqui um abaixozinho do lado e do outro. Vocês vão ver como vai ficar. A frente aqui, eu não sei como vai ficar. As camas dos quartos. Vocês vão ver quais camas são. Né, gente? Se tem novidade dessas camas ou não. As camas, eu já tenho elas, né? Não dê dura, menina. Não dê dura. Aqui o closet ainda não foi colocado. E é isso, gente. O que tá sendo feito, eu tô mostrando até mesmo pra deixar gravado. Pra vocês verem. A novidade aqui mesmo, gente. Ó, ó. É o forro. Então, isso é bom demais. Só de ver esse quarto forrado. Ó, gente. É felicidade com o meu coração. Lizinho o forro. O forro tá ficando liso? Tá bem liso mesmo. Bem colocado. Muito tá puxado. Ah, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem o cortineiro aqui, ó. Separadinho. Ele é um forro, gente. Retinho. Só com esse detalhe aqui, por causa da cortina. Aí vocês vão ver na sala como será. Aqui vai passar mais o quê? Passa massa? Passa. Então, tem que amassar tudo e lixar. E massa tudo e lixe. Deixa branquinho. Deixa tudo lisinho mesmo. Gente, não vou mostrar o resto, porque como vocês estão vendo, ele tá começando lá agora. Depois eu mostro pra vocês o restante. Olha aí, pessoal. Que lindo que tá. Como tá ficando. Aí. Eles olham se ficou retinho. Tá retinho. Porque também tem esse medidor aqui, gente. Que vai fazer só dele pra cima. Não. No canto lá vai descer, né, Chega? No canto lá, ó. Vai descer pra baixo. Não vão tá entendendo muito, não, gente. Mas lá naquele canto, vai descer até embaixo. É. Ali daqui do rodapé, do final dele, pra lá, até a porta, vai ter o revestimento também. Vai ser revestida a parede. Põe um nezinho na cabeça e preparada pra colheita. Colheita de quê, gente? De mexerica. Eita. Sei lá, gente. Colhei. Vou botar vocês aqui. Vocês acompanham nós aí. Deixamos ali a obra um pouquinho, gente. Olha o tanto que já foi colocado aqui. Fora o que já chupou, né, Chega? É. Mas, gente... Hoje, hoje, eu fiz suco bem gostoso. É. Nós já pegamos pra fazer suco. Igual vocês falaram. Faz suco. Nós fizemos suco. É uma delícia, viu, gente? O suco dela. Nossa, gente. É demais, viu? É demais mesmo de gostoso. Fica amarelinha, não é, Chega? Sim. O suco fica amarelinho. Amarelinho. Muito saboroso mesmo. Ainda tem muito, gente. Só que tá ali em cima. Parece que tem uns meninos da obra ali. Não gostam, né? O suco, um pouco. O tempo também é curto, né? Não, eles não vieram nesse pé aqui, não, gente. E nós mesmo que pegou e fez pra nós ali. Vou ver se arrumam pelo menos uns 15 aqui. Leva pra mulher lá. Eu prometo, né, gente? Você promete algo sem cumprir. Ali em cima, gente, tem bastante, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem muito ali em cima. Nós vamos colher o que a gente der conta aqui agora. Aí, já colheu até bastante. Tem umas pequenininhas, gente, maduras, olha. Parece marrer o limão, madurinha. Delícia. Vambora. Aí, Chico, foi grava bem ali, ó, né? Chuva. Chuva de vestirinho. Mas tá bom, Chico? Mô. Meu Deus. Tá bom, Mô. Não. Tá bom. Tá bom mesmo. Você está ali perto. Eu acho que realmente está bom. Chega. Chega de mexerica. Agora é caçar, pessoal. Só alegria. Vamos rachar. Tá bom. As pirracas já fazem suco dela. Eu acho que tem muito. Vamos lá. ó, esse daqui vai ter que fazer suco agora essa daqui vai ter que fazer suco agora gente olha lá meu deus deu chuva de mexerica aqui, olha teve umas, olha lá dentro do buraco, nossa e olha o tanto que tá lá dentro eita, eita, nossa aqui, limão, tem limão também, esse aqui é limão que caiu ó, porque tem um pé de limão que nasceu dentro do pé de mexerica, cartura boa, porque o pé de mexerica ele é de enxerto gente, aí nasceu um broto lá embaixo na raiz, aí deu limão, limão China esse aqui é limão ou não? não, esse é mexerica pega a caixa, amor, eu vou ter jeito, deixa eu ver ali aqui vim, gente, porque vão agachar uma dificuldade tem que ser eu pra pegar esse aqui achar que eu desço lá pra pegar? não, pega a casa de baixo eu desço menino, de boa, eu desço de boa pra pegar só mostrar aqui pessoal, olha aí gente, nós falamos que ia dar uma caixa cheia ainda tem mais algumas por aqui já vou pegar logo o restante e algumas que que rachou no meio, assim, tipo essa é, a gente já tira agora já tira a casca agora e bate e faz um suco delicioso pro almoço é isso moçada feliz aqui com a nossa nossa colheita do dia olha que tanto gente, que maravilha olha o suco, gente eita, bota ele aí do lado, deixa eu mostrar pro pessoal passa aqui, deixa eu mostrar ele não sabe nem divulgar o suco dele gente, tanto que tá bonito uau, cheiro passei divulgar assim, ó cheiro, tá top vamos ver se tá gostoso ficou bom? ficou azedo não? uma delícia, olha a um uau não sei, tive uma sensação que tava azedo gente, olha que bonito naturalzão, da hora tô fazendo um cafezinho aqui também pra levar pra eles lá beleza natural da mexerica gente, como vocês falaram Joana, faz aí o suco aí nós começamos a fazer suco tem mais bom do mundo aí, tanto lanche já prontinho pão de queijo pão de queijo daorinha esfraçado agora gente e rosca de padaria levá-la pra eles lanchar quentinho quentinho e gostoso comi amor já que você é o rapaz, vai ter um copão de suco agora não, como pão de queijo agora não esperou nem o pão de queijo gente, já tomou o suco praticamente todo só dois copões daqueles pois é, pensa uma delícia uma delícia mesmo pois é gente então bora lá em cima levar e isso pessoal já é mais de três horas ver como é que tá por lá então bora bora subir rádio de novo rádio fica lindinho aqui já pode sair ou não? já pode ver a tarde não? já pega a água ah, vou pegar a água duas horas depois duas horas duas horas depois gente olha a armadilha que as pôs fez aqui o andando ó usando as cadeiras da Joana como a sala da casinha dela você acha a vez que o pôr tá olhando é ir pra essa cadeira? olha aqui gente olha o andando que eles fez a armadilha o pôr tá olhando aqui a pôr olha bem gente olha essa cadeira que é o carro que é uma aqui a outra duas horas aqui a outra gente mas tá um farm agora o top é o tijolinho tá um farm o tijolinho já assentou bastante é a armadilha e olha o jeito que ele tá o andando dele ele vai subindo assim usando as cadeiras a Joana vai vai ter que pôr vai ter que ir pra um andando e nem aqui pra chegar lá agora é só pôr pra cá e tem mais outra cadeira ah é mesmo pra entrar ali e olha como já tá bonito e é um fazendo massa e outro assentando os tijolinhos é um prepara a massa e aqui pessoal vocês me digam que vai ser aqui se é o armário mesmo ou se é o fogão caipira quer fazer outro fogão aqui Chico? nem sono se eu sonhar fazendo fogão caipira gente eu acordo ele é sentadelo quer mais não só o de lá tá bom só o de lá tá passando de bom esse é o celular tá cheio de fogo respaldando o forro do quarto do outro quarto Oi gente já é outro dia por aqui ontem a última vez que eu gravei aqui na casa foi na hora do lanche depois eu não voltei aqui a tardezinha porque já tava escuro e hoje gente como tava escuro não ia dar pra ver direito só que hoje choveu essa noite que coisa boa choveu a noite gente por isso que eu não gravei deu pra apagar gente a poeira aí apagou a poeira foi uma chuvinha até boa e pelo jeito vai continuar chovendo hoje tá trovejando e eu vim aqui pra ver como é que tá o revestimento pra mostrar pra vocês dar uma olhada é claro e gravar também pra vocês verem como é que tá daí eu passo uns dias assim a hora que nós for ver de novo já vai tá pronto o revestimento já deve tá quase terminando bora ver gente só esperando eu chegar aqui olha que maravilha chuva na roça a chuva chegou por aqui gente chuva chuva na roça é alegria demais vocês não tão entendendo quando a gente vê aqui espaço seco saber que daqui uns dias vai tá verdinho vocês olham bem pra espaço seco vocês vão ver daqui uns dias verdinho verdinho oh maravilha já tá chovendo aí gente na sua região aí onde você mora olha que benção meu Deus calorão vai acabar olha aí pessoal do jeito que já tá quase chegando lá em cima gente eles tão quase terminando se brincar hoje eles terminam isso aqui nós estamos de manhãzinha ainda olha a chuva lá fora gostoso gente melhor mesmo essa chuva olha aí praticamente tá fechando aqui eles vão descer gente ó vai descer até aqui no rodapé até aqui vai descer o tijolinho e o resto ali pessoal eu vou virar que eu vou falar pra vocês o que vai ser aqui onde tá esse rodapé aqui ó e aí eu achei lindo gente do jeitinho que eu queria olha o fundo achei bem bacana mesmo gente quando nós fomos fazer o projeto a gente colocou um fogãozinho aqui era um fogão pequeno mas ia servir ia funcionar né mas depois que a gente fez aquele rancho lá do o fogão além é do rancho aí a gente viu que não tinha necessidade nenhuma de um fogão aqui em cima porque nós gostamos demais do fogão da churrateira de lá ficou assim muito muito boa mesmo pra cozinhar mesmo vou dizer nem bonita não gente ficou bonita também mas pra cozinhar ficou ótimo não faz fumaça era o fogão que eu quis eu queria demais todo fogão que eu pegava saia uma fumaça danada ficar sufocada mas aquele lá não a beleza então aqui era pra ter um projeto depois nós decidimos tirar porque não tinha mais necessidade e deixamos aqui só o armário então não terá fogão além aqui na casa gente só armário ali mesmo pra completar os armários da cozinha é isso viu olha aí pessoal vocês curtiram essa chuva boa aqui com a gente nossa gente é muita felicidade ver a água caindo assim depois de tantos dias estava tão seco uma foeira é foeira que estava aqui olha aí que beleza e onde ficou a goteira lá embaixo ficou boa demais graças a Deus está uma chuva bem tranquila gente o rancho deve estar molhando todo porque eu estava aqui em cima começou a chuva e eu tinha terminado de limpar mas está bom demais só de ver essa aguinha escorrendo já é bom demais e aí e aí Obrigado.